E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal 3DOOS. Eu sou o Edu Pomper e tô aqui pra falar mais de jogos pra vocês. Se já é inscrito no canal, muito obrigado, não deixa de dar o like. Se tá a conhecer o canal agora, não deixa de se inscrever aí e acompanhar sempre as novidades de jogos que nós estamos trazendo. E hoje eu vou trazer mais um vídeo de regras desse cara aqui, ó, Creeped, que saiu no Brasil há pouco aqui, né? Ludolfi é o Grok Games, na verdade, né? Saiu pela Grok. Um jogo onde Creeped, eu não sabia, eu descobri, porque depois eu comecei a pensar, o jogo Creeped é o nome da daquelas criaturas, são lendas urbanas, né? São animais que teoricamente existem, mas a gente nunca conseguiu provar, como monstros lagunés, o pé grande, o chupa-cabra, quem sabe, né? Esse tipo de monstro. E no jogo nós somos zoocriptistas, que é o quê? Nós vamos estar pesquisando a localização de um desses monstros, desses animais tentando desvendar. Então, qual é a moral? O jogo vem com um tabuleiro modular, são seis módulos que tu sempre vai usar, e aí tem as cartas que dão o setup do jogo. Tu vai configurar aí os tabuleiros, né? Tu vai botar também, tem cabanas abonadas e pedras verticais, tu vai botar no tabuleiro, tem dois níveis de jogo, o mais complexo, onde tem afirmações negativas, e aí vai entrar também as construções pretas, que elas ficam de fora no jogo mais simples. E aí, o legal do jogo é o seguinte, cada um dos jogadores vai receber uma dica. E aí a dica vai ser o quê? Por exemplo, ah, o animal está até um de distância do deserto, ou o animal está até três de distância de uma estrutura azul. Então, tem vários tipos de dica. E aí, cada um tem um. O jogo é de três a cinco, mas tem uma avaliação de dois jogadores, que daí cada um vai receber duas dicas, que vai ser o gameplay que eu vou fazer desse jogo. Então, fiquem atentos. Pessoal, eu achei o jogo demais. Eu sou professor de matemática, ele é muita lógica, é uma associação lógica, porque... O que acontece? Os jogadores vão fazendo perguntas, né? Ou pesquisas. E aí, os outros jogadores vão botando cubinhos, que significa que não pode estar ali de acordo com a sua dica, ou discos, que significa que pode ir de acordo com a sua dica. E aí, tu vai tentando identificar. Ah, ali tem um cubo, ali tem um disco. Ah, então pode ser até dois de tal estrutura. Ah, não pode, porque o outro ali, o outro cubo, está negando essa hipótese. Então, tu fica nessa o tempo todo de tentar definir qual é a dica do adversário para tu acertar o lugar exato onde está a criatura. Eu joguei ele só em dois e funcionou muito bem. Eu acho que em dois ele deve ficar um pouquinho mais... assim, confundindo a cabeça, porque tu tem que lembrar de duas dicas. Mas eu fico imaginando ele em três, em quatro, deve ser muito divertido, porque tu tem que ficar associando ali, porque cada um sabe. Claro, em dois tu já tem duas dicas, então tu elimina mais espaço, o jogo fica um pouco mais rápido. Em três ou quatro o jogo vai ficar... ou cinco, né? O jogo vai ficar um pouquinho mais longo e mais... tu vai ter que fazer mais deduções. Adorei o jogo mesmo, gostei demais. Achei um baita lançamento. É aquele jogo assim, ó, elegante. Regras muito simples, vocês vão ver aí que eu vou explicar bem rapidinho as regras para vocês. Mas, assim, uma jogabilidade muito legal, esse negócio de tu ficar fazendo as hipóteses, deduzindo. Depois, no fim da partida, sempre aquele jogo que tu fica conversando. Ah, qual era a tua dica? Ah, é verdade, né? Pensei que podia ser outra coisa. Então, tu vai mostrando as hipóteses que tu foi levantando, assim. Realmente, gostei demais. Já gravei o gameplay. Está gravado entre dois jogadores, para vocês verem. Não é regra... Na verdade, é uma avaliação oficial, sim. Eu vou deixar o link depois na descrição do gameplay da regra para dois jogadores. Vou deixar esse aqui também. Então, recomendo demais. Já quis fazer esse review, porque realmente foi um dos jogos desse ano que eu joguei. e me surpreendeu bastante, tá? Teria outros jogos aí que eu poderia falar que esse ano foi uma surpresa bem legal, né? Não é um jogo pesado, é um jogo mais leve, que me agradou demais aí. Já viu muita mesa. Em dois finos de semana, jogamos 15 partidas dele, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá para as regras. Já ficou o review aí. Espero que gostem. Um abraço. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd. A loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal. Vamos para o setup aqui do Creep It. Como é que funciona. O jogo vem com dois decks. Esse deck aqui que tem a lateral preta e o que tem a não tem, né? Essa lateral clara. O que acontece? Esse que é o jogo avançado e esse é o jogo simples. Qual a diferença? No jogo avançado, tu vai ter regras de negação. Por exemplo, não está em tal habitat, não está a dois distâncias de uma estrutura. Nesse não, são só afirmações positivas. E nesse aqui, tu vai usar todas as estruturas no mapa. Nesse aqui, não. Essa é a diferença do jogo, tá? Então, se quiser começar, começa com esse aqui para ir entendendo. Aí, tu vai pegar a carta. Ela tem dois lados. Tu vai pegar esse lado, ó. E esse lado mostra aqui a posição que tu vai botar as fichas do jogo. O jogo são seis tabuleiros modulares. Aqui, eu vou mexer para vocês verem. Esse aqui é um. E eles têm número. Por exemplo, esse aqui é o cinco, ó. E o número cinco está aqui. E na carta tem um pontinho mostrando, ó. Que o cinco tem que ficar naquela posição ali, ó. E aí, tu vai fazer isso aqui, ó. Quatro pontinho está aqui. Então, o número quatro está aqui. E assim por diante. Depois, você vai olhar as estruturas. Por exemplo, nós temos as rochas verticais, que são esses octógonos aqui. É um prisma de base octocular. Acho que eu falei certo. Isso que eu sou de matemática. E as cabanas abandonadas, que são essas formas em formas triangulares. Então, tu vai olhar, ó. Tem uma rocha branca aqui, uma verde aqui e azul aqui. Então, tu coloca nas posições. As cabanas. A branca está aqui, a verde está aqui e a azul está aqui. Então, botei as cabanas de acordo com o local. Pronto. Tu vai virar a carta. E aí, de acordo com a quantidade de jogadores que tu estiver jogando, tu vai pegar as dicas. Por exemplo, estou simulando para três jogadores aqui. Então, vamos dizer que o primeiro jogador, ele vai pegar o livrinho alfa. Que é esse livrinho aqui. E está dizendo o 17. Então, ele vai olhar, vai abrir o livro. Vai lá no 17. Deixa eu botar aqui mais ou menos perto, para vocês poderem ver. O 17 fala assim, ó. Está até dois espaços de um território de Puma. Aí, o que é o território de Puma, né? São mais duas coisas que tem no mapa. Essas partes vermelhas, circuladas vermelhas aqui, ó. São territórios de Puma. Tem aqui, lá também. E os territórios de Urso são esse aqui. Então, a dica pode ser. Território de Puma, território de Urso ou território de Animal. Pode ter dica que é um terreno ou outro. É importante as pessoas conhecerem um pouco as dicas. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar agora o outro aqui, o Gama 11. Só para vocês terem mais um exemplo. Isso é escondido. Cada um olha a sua, sem mostrar para onde. O Gama 11 diz. Está até três espaços de uma estrutura verde. Opa, a estrutura verde pode ser tanto a rocha como a cabana verde. Então, está até três espaços. E aí, o outro jogador também vai pegar a dica dele. Aqui, no caso, o livro Epsilon, o 66. Ele vai lá, 66 no Epsilon. Cada um vai ter a sua. É um lago ou um pântano, tá? Está aqui a dica. Não sei se vai pegar o foco. Mas é o que está aqui. É um lago ou um pântano, tá? Não pegou bem o foco. Então, cada um vai ter a sua dica escondida. O setup está pronto. O que falta para começar? Começando pelo primeiro jogador, ele vai colocar o cubo aonde não poderia ser a dica dele, né? A dica dele, no caso, era perto de um puma, né? Então, ele poderia botar aqui, ó. Vou botar um cubo. Por que cubo, pessoal? O cubo sempre indica que aquele local não pode ser de acordo com a minha dica. E o disco, que ele pode ser de acordo com a minha dica. Tu nunca vai ter dois elementos teus no mesmo espaço. É sempre um espaço. Um espaço que tiver um cubo, não pode botar mais nada nele, tá? E, basicamente, isso, tá? E tu não vai poder nunca interagir com o espaço que já tem cubo. Porque tu sabe que ali não é o espaço onde está o monstro, né? Feito isso, o outro jogador vai fazer também aqui, né? Acho que ele era da estrutura verde. Então, estruturas. Então, ele vai botar aqui. Esse aqui era pântano e alguma coisa. Vamos dizer que ele bota... Não lembro bem direito. Vamos dizer que ele bota aqui na montanha. E o jogador vai fazer isso duas vezes. Aqui, esse cara aqui, não lembro mais também a dica dele. Mas eu acho que era estruturas. Então, eu vou botar pra cá. E esse cara aqui também vai botar um cubo em algum lugar que não possa ser. Por exemplo, aqui. De acordo com a dica dele. E a gente está pronto pra começar. Começando pelo meu jogador, tu pode fazer uma ação entre duas possíveis. Qual é a primeira ação que tu pode fazer? É perguntar. O que tu vai fazer pra perguntar? Tu vai pegar este token aqui. E vai colocar em um espaço livre. Que não tenha ninguém. E tu vai pegar e vai botar aqui. E aí, tu vai perguntar pro jogador laranja. Laranja pode estar aqui? Ou pro verde? Um jogador... A tua escolha, tu vai perguntar. E o jogador tem duas opções. Se pela dica dele puder, ele vai lá e coloca um disco. Se pela dica dele não puder, ele vai botar um cubo. O que acontece? Sempre na tua vez que um jogador bota um cubo, tu também tem que botar um cubo. Ou seja, esse cara aqui também vai ter que botar um cubo em um lugar que não possa ser pela dica dele. Regra fundamental do jogo, pessoal. Tu não pode mentir. Se tu mentir, tu vai estragar o jogo. Tem que ser sempre honesto. Então, essa é a primeira ação. Segunda ação é fazer uma pesquisa. Como é que funciona a pesquisa? A pesquisa é o seguinte. Primeiro, tem que fazer uma pesquisa que seja possível de acordo com a tua regra. Então, vamos dizer que o vermelho pega e ele vai dizer assim. Eu quero fazer uma pesquisa aqui. Então, a primeira coisa, imediatamente ele vai botar um disco dele. Se ele estiver fazendo uma pesquisa num lugar que já tem um disco dele, o que vai acontecer? Ele vai ter que botar um disco em outro lugar que possa ser possível de acordo com a regra dele. E a pesquisa é o seguinte. Estou fazendo a pesquisa neste lugar. O jogador, o próximo, vai fazer o quê? Ele vai perguntar para o próximo jogador. Ele vai ter que colocar um cubo ou um disco. Se ele botar um disco, passa para o outro jogador. Se o outro jogador também botar um disco, pronto. Ele ganhou. É nesse lugar que está a criatura. Ele venceu. Mas, se um deles botar um cubo, por exemplo, o laranja botou o cubo, imediatamente acabou a pesquisa. Não tem mais como. O que poderia, nesse caso, é, por exemplo, o laranja botar um disco e o verde colocar um cubo. E acabou a pesquisa. Pessoal, é isso que tu pode fazer outra vez. Outra pergunta. Lembrando, sempre que alguém botar um cubo, nesse caso, o vermelho também teria que botar um cubo em outro lugar. Tu faz a pergunta ou faz a pesquisa. No momento que alguém achar, é o vencedor. Algumas coisas que tem que cuidar no jogo é sempre ser honesto, como eu falei antes. E também tem que cuidar a questão do pessoal conhecer mais ou menos as dicas para o jogo não ficar de esparelho, ver o tipo de dica. Se todo jogador estiver encalhado e quiserem pegar uma dica, aí se estiver jogando em 3, os 3 tem que estar querendo, ou 4 ou 5 tem que ser todos menos 1, o que que acontece? Tu pode pegar uma dica. Como é que funciona a dica? Tu vai olhar a carta. Então, a gente está jogando em 3. A dica aqui, ó. Seria o 16 que está aqui. Tu vai pegar o manual de regras. E lá no fim, ó, tem, ó, não há nenhuma pista 16 em até um espaço. Então, é uma... Opa, deixa eu ver se vai dar para vocês verem aqui. Eu não sei porque o som não está pegando, mas essa dica aqui está dizendo que até um espaço... Vamos ver se agora pega. É, não está pegando, mas é essa aqui. Então, se acontecer isso, vocês podem verificar isso aqui. Então, é isso aí. Tem que cuidar também, tem vários tipos de dica. Tem dica que diz que é terreno, tem dica que diz que é distância e estrutura. Às vezes é distância até certo terreno. Por exemplo, está 1 de distância de um certo terreno. Por exemplo, está até 1 do deserto. Uma coisa importante, quando tem essa dica até 1, pode incluir o espaço. Por exemplo, aquela dica que dizia até 2 de uma estrutura verde, pode estar inclusive na estrutura verde. Até 1 do deserto, pode inclusive estar no deserto. Então, pessoal, é um jogo muito simples, de 3 a 5 jogadores, mas tem uma variação para 2 jogadores. Eu vou falar dela mais adiante, em um outro vídeo. Eu quero gravar um gameplay com 2 jogadores para vocês verem essa variação. Então, está aí. O jogo de regras é muito simples, muito divertido. Recomendo muito o Crippet. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.